Para 2023, o Centro Nacional Ortopédico e de Reabilitação Funcional quer descentralizar os serviços de reabilitação para todas as ilhas com projeto Senorf Móvel, com o objetivo de disponibilizar tratamento às pessoas com poucas condições. Já está sendo feita nas ilhas de São Vicente e Santo Antão a realização de avaliações, reparações e adaptações de aparelhos ortopédicos. De modo que no mês de fevereiro, essa é a nossa meta desta vez, no mês de fevereiro queremos estar presente em Santo Antão e em São Vicente e desde agora com o veículo móvel e os técnicos para as avaliações finais e a realização dos trabalhos de produção e de entrega dos aparelhos, tanto em São Vicente como em Santo Antão. Infelizmente não foi possível no ano transato, mas nós queremos sim começar o ano em alto com este projeto. A avança que a lista tem sido grande, principalmente na ilha de São Vicente, onde foram selecionados mais de 100 pacientes e a maioria crianças. É uma oficina móvel para relevar tudo o que é feito aqui no centro às outras ilhas. Vamos estar na Brava, na Ilha do Fogo, Maio, Boa Vista, Sal, Solicoló, São Vicente e Santo Antão. Essas ilhas vão receber sim os técnicos e também a oficina com tudo o que se faz aqui, vai ser feito também nessas ilhas. De acordo com Alberto Afonso, pretendem também aumentar o quadro de recursos humanos, com mais técnicos e também apostar em psicólogos para apoiar na reabilitação dos pacientes.